Uma escala fora. Não, a gente vai lá. Achei que foi leite de leite. Tem de leite, é bom. Não, não precisa ir, não. Ela acabou, sério. Pelo amor de Deus. Acho que a gente fica assim, que quer vendo, que não quer nada. Não, amor de Deus. Brincadeira, não estou tão doida assim, não.